Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Wraith! E com essa buildzinha aqui, tá bom? Do guardião sanguinário do Bloody Warden, tá bom? Essa build consiste em basicamente eu conseguir matar os quatro caras já com as portas abertas. Eu tenho que matar eles com o endgame acabando, essa é a minha estratégia. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou jogar normalmente, eu preciso tomar os cinco geradores, certo? Tomando os cinco geradores, eu preciso que eles abram a porta. Caso eles não abram, eu tenho que arrumar alguma forma de abrir a porta sem eles desconfiarem, tá bom? Mas basicamente abrindo a porta, eu vou deixar um cara no chão, certo? Eu vou deixar esse cara no chão e eles vão ficar tentando curar esse cara. Daí eles vão curar e eu vou derrubar, eles vão curar e eu vou derrubar, eles vão curar e eu vou derrubar, tá ligado? Até o endgame chegar numa forma que eu consiga pegar esse cara e engancho. Quando eu engancho, o Blood Warden, ele ativa por um minuto, tá bom? Então fica um minuto com as portas rebloqueadas, ninguém pode fugir dentro de um minuto. Então se eu conseguir fazer com que a barrinha do endgame passe de um minuto, tipo, tá ligado? Ela tem que demorar menos de um minuto pra poder os caras morrer. Se eu conseguir fazer isso, enganchar o cara, acabou. Os quatro morrem. Aí eu tô com o Unrelenting pra eu errar bastante hit e os caras acharem que eu sou ruim. Então, pros caras não desconfiarem que eu vou fazer isso. Tô com o Save the Best pra conseguir, caso eles fiquem curando o cara no final, fiquem curando o cara no final, eu tenho o Save the Best pra eu já voltar e já conseguir derrubar o cara bem rápido. Tô com o No Edge pra derrubar num hit só. Porém, acho que nas próximas séries eu não vou usar o No Edge porque os caras ficam bem receosos. Caso não achem o No Edge, eles acabam não tentando curar, então não é bom. E com o Clássico Blood Warden. Então vocês entenderam o conceito desse vídeo. Eu tenho que conseguir matar os quatro no Endgame com o Blood Warden. Será que eu consegui? Bora ver, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, vamos lá. Isso aqui tem que dar certo, mano. Isso aqui tem que dar certo, velho. É muito fácil perder uma partida, tá ligado? É fácil perder. É só ficar jogando de boa e não matar ninguém, tá ligado? Vamos lá, vamos olhar o gerador, vamos jogar no normal. Por enquanto, tranquilinho. Suaveira, ninguém no gem por enquanto. Que demora pra fazer gem, mano? Que demora pra fazer gem, mano? Eu já teria feito um já, hein, mano? Já teria feito um. Ó, tá doido, né? Também não é assim, né, mano? Mas podia ser, né? No caso, agora podia ser. Tem alguém aqui? Não, não tem. Eles vão estar tudo junto, então, provavelmente. Lá no gerador da check, talvez? Maybe no gerador da check, mano? Tá, eles estão realmente ali, tá? Então eu não vou nem ali. Deixa eles fazerem o gem, mano. Deixa eles fazerem o gem. Deixa eles ali fazendo o gem, tranquilo. Vou ver se tem mais alguém pra cá, tá? Eu vou dar teaser com alguém, mas eu não vou ali, porque eu sei que tem mais de um pra pessoa ali. Beleza, perfeito. Ela não é obsessão. A obsessão é uma Kate, tá? Agora eu vou dar um Malky? Não. Ela tá aqui? Ah, ela cortou pra lá. Pô, ela tá indo lá pra check, que é onde os caras tão, velho. Parabéns, Kralclaw. Você é uma lenda. Sedex. Sedex. Essa Kate é a minha obsessão, né? Eu vou deixar ela fazendo o gem por enquanto. Deixa ela fazer o gem tranquila no canto dela. Vamos atrás dessa Kralclaw aqui, mano. Dessa Kralclaw, velho. Pula essa janela aqui, tranquilo. Agora vamos dar um Malkyzão aqui. Ela vai dropar. Ok, dropou. Ó, nice. Consegui uma palitezinha, beleza? Vamos lá, mano. Vamos lá. O cara tem que achar que eu sou baby. O cara tem que achar que eu sou um baby, que ele é tranquilo na minha aqui. A Kate vai acabar o gem lá. Nem voltei no gem, então quer dizer que eu sou um baby, né? Já que eu não voltei no gem. Eu vou dar a volta por aqui. Ela talvez vá pra palha. Nossa. Só que eu tô com uma relente. Aqui eu pego ela. Nice. Já foram dois genes. Isso é bom, velho. Isso é bom demais, hein, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Eu confio pra caralho, velho. Eu confio que essa pena vai dar certo. O pessoal joga bem. Então, essa aqui vai ser interessante. Vamos lá. Engancho ela aqui. Como que eu não quero nada. Como se eu quisesse matar. Já foram três genes. Eu estaria tiltado se eu estivesse jogando na moral. Porque, meu Deus, velho. Que isso, mano. Caralho. Mas tá bom. É isso que eu quero. Tomar gem mesmo agora. Vamos lá, velho. Já salvaram a mina aqui, beleza? Essa mina aqui. Eu vou nela agora. Eu vou na Mag. Counterar o sprint burst dela. Porque eu tô com o Wraith trem-bala nerfado. Mas é trem-bala ainda por causa dos addons. Vamos só na Mega agora, mano. Vamos só na Mega. Não tô nem com bambuza. Tô com nada. Eu tô tranquilo aqui, mano. Porque Baby Wraith não usa bambuza, né, mano? Aí não dá. Baby Wraith não usa bambuza. Ela correu pra cá. Tá. Vou comprar uma chase nela aqui na check. Ó, tá aqui. Vou dar um mockzão aqui. Agora vou dar outro mock pra cá. Beleza. Só atrás dela agora. Será que ela vai dropar a check? Não. Ela só foi pra cá. Então ela pode ser dead hard pra ela ter feito uma play arriscada assim. Porque aqui provavelmente ela toma hate, velho. Se não tiver dead hard e tal. É, ela foi uma play arriscada e não tinha dead hard. Então a mina é uma deusa. Mas tá bom. Vamos lá. Pega ela aqui tranquilo. Os caras já vão estar fazendo gen. Essa partida aqui vai ser rápida, hein, mano? Meu Deus do céu, velho. Ok, mano. Engancho ela aqui tranquilo. Agora qual gen será que eles vão untar? É. Acabaram de me notificar onde estão, velho. Ai, lenda. Esse aqui também é avançadinho também, hein? Eu vou nessa ninja. Se ela não é obsessão, eu posso ir nela. A Claudete vai voltar pra lá. Então deixa a Claudete fazer no gen e eu vou pegar a check nessa ninja aqui, velho. E alguém vai salvar aquela mina lá. Dou aquela atrasadinha também pra os caras não... Não ficar óbvio que eu quero tomar o gerador, tá ligado? Pra achar que eu sou ruim mesmo, tá? Ela misturou. Isso é bom. Isso é bom que ela vai achar que eu sou um boboca. Tudo... Tudo nessa estratégia... Tu tem que fazer o cara achar que tu é um boboca, tá ligado? É isso, mano. Bora. Hum... Ok. É, eu vou atrás dela mesmo, vai. Vou atrás dela, dessa pemba. Hum... Ah, ela vai dropar a check? Meu Deus, ok! Ok, mano! A mina é uma lenda, velho. Tá bom, vamos lá. Eu não tô nem aí. Pode dropar as paletes, eu não tô nem aí, velho. Eu só tô aqui com você pra... Pra comer tempo, meu irmão. Aqui já droparam a palete. Ah, não, não droparam. Não droparam ainda, ok. Ok, dá-lhe palete. Beleza, é isso, mano. Já vou tomar uns seis gerador só com isso aqui. E ó que faltam só dois, mano. Nem seis tem no mapa mais ainda pra fazer. E eu vou tomar uns seis. Ok, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É isso. Vamos lá. Indo atrás dela, velho. Eu confio, mano. Beleza, mais paletes. E olha essa mina, velho. Olha essa mina jogando. Óbvio que eu não ficaria nela, tá ligado? Ela só fica campeonando paletes e tacando. Campeonando paletes e tacando. Campeonando paletes e tacando. O tempo todo. E essa é a estratégia dela, mano. E os caras vão fazendo gen enquanto isso. Pra tu ver como é que o jogo é survival size. Só o cara ficar dropando paletes igual um bezerro. E aí ganha o jogo. Aqui, vamos atrás dela aqui. Beleza, pegamos ela. Perfeito. Eles vão acabar o gen. Eles vão acabar um gen. Com certeza eles vão acabar o gen, mano. Tô muito tempo nessa mina. Não tem mais nenhuma palete também. Isso é bom, né? Se for precisar derrubar alguém depois, não vai ter mais nenhuma palete, velho. Isso é bom demais, mano. Vamos lá, velho. Meu Deus. Tá, acabaram os gen. Tá. Acabaram os gen. Vou enganchar ela. É a primeira dela, ok? Os gens tão aonde, tá? Meu totem tá bem longe. Então eles não vão achar por agora. Não sei que passem por ali, mas acho difícil. Eu vou nessa mega aqui, vai. Beleza, derrubo essa mega. Agora é o seguinte, mano. Eu vou deixar essa mega aqui. Até! Até onde eu puder eu vou deixar essa mega aqui, mano. Eu quero tentar fazer os caras abrirem a porta. Tá, tem um cara lá abrindo a porta. Eu vou esperar um pouquinho. Vou fazer ele abrir. Aqui, agora, agora, agora. Abre a porta, abre a porta. Tu não vai abrir a porta, amiguinha? Meu Deus, velho. Não curaram a mega ainda. Tá, agora eu vou voltar. Vou voltar pra lá, vou voltar pra lá. Meu Deus, não cura a mega. Não cura a mega, velho. Calma, a mega tá aqui. Suave, suave, tranquilo. Tô abrindo aquela porta ali. Tá, eles vão querer curar essa mega a todo custo, mano. Eu tenho que fazer eles abrirem a porta. Senão não adianta, velho. Senão não adianta nada. Aquela colete ia morrer se ela ficar ali, tá ligado? Não faz sentido o que eles fizeram. Tá, os caras tão pra cá. Beleza. Se eu derrubar mais um, mano. Vai ser nice até, velho. Derrubando mais um é nice. Eu não devia estar de noede, viu? Eles tinham que tirar meu noede agora, mano. Tá, calma, calma. Vamos lá. Comendo tempo, comendo tempo, velho. Vamos comer tempo, mano. Eu vou ficar por aqui camperando essa mina no chão mesmo. Tem que ser chatão mesmo. Talvez eles estejam procurando o meu totem. Eu vou dar uma enrolada aqui e vamos ver se eles acham, mano. Tá, eu vou lá abrir a porta. Eu vou lá abrir a porta, mano. Eu vou abrir essa perna dessa porta, velho. Vamos lá, vamos lá, vai. Aquela outra não tá aberta, então ela só tem refúgio por aqui por enquanto. Vamos ver se não healam a Meg, mano. A Meg tá onde? Cadê a Meg agora? Ela tá pra cá, ela tá pra cá. Mistura o meu noede. A Meg tá aqui, tá? Derruba a Meg, derruba a Meg. Vamos lá, vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vai. Basta na Claudete agora. Eu tenho que ir na Claudete agora, mano. Deixar a Meg ali. Vou na Claudete, velho. Vou na Claudete. Tá, calma, 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 calma. É isso. Agora eu vou fingir que não vi o cara indo curar a Meg ali. Agora eu vou ficar aqui na Claudete. Porque a Meg já tava quase morrendo. A Meg já tava quase morrendo, mano. Tá. Deixa eu curar a Meg ali mesmo. Deixa eles curarem. Beleza, velho. Será que eles sabem que fui eu que abri a porta, mano? Será que eles sabem disso? Meu Deus, velho. Vamos lá, mano. Meu Deus, eu tô com medo, velho. Não fujam, miguinhos. Não fujam, velho. Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar certo, mano. Isso aqui vai dar certo, velho. Calma, eu tô aqui. Não. 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 Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora com esse negócio de Unbreakable. Sai fora com esse negócio de Unbreakable. Sai fora. Oi, Claudete. Tudo bom? Ela é a obsessão. Calma, eu vou ficar por aqui tranquilo ainda. Não vou bater em ninguém, não. Eu quero comer o tempo mesmo. Eu tô quase... Podendo já vir enganchar essa Claudete, mano. Eu vou fingir que... Ok, ok. Eu vou fingir que tô querendo acertar eles. Fingir que tô querendo acertar eles. Calma, calma. Eu vou fingir que eu tô desesperado aqui. Agora eu fingir que eu quero acertar ela. Não, não deu. Não deu pra acertar. Não deu pra acertar. Eu sou ruim. Eu sou ruim. É isso, mano. Eles curam e eu derrubo. Eles curam e eu derrubo. Eles curam e eu derrubo. Calma. Eu não tô com nóis, então eles vão tentar, velho. Eles vão ficar tentando, mano. Tá tranquilo? Eu vou ficar um pouco longe aqui assim dela. Ficar um pouquinho longe. Ninguém abriu aquela porta ainda. Ficar um pouquinho longe aqui. Beleza. Agora eles vão querer curar. Calma. Não, não. Não curaram. Não curaram. Não curaram. Tá, calma. Beleza. Agora é a hora. Ela levantou. Cadê ela? Cala a boca. Cala a boca. Ah, tá. Achei, achei, achei ela. Achei ela. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Aqui não tem mais palestras. Agora eu vou pegar ela e vou enganchar. Vou pegar ela e vou enganchar, mano. Se eu enganchar ela aqui, acabou. Se eu enganchar ela aqui, acabou. Se eu enganchar ela, acabou o jogo, mano. Vamos, 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 vamos. Vai. Tá, 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 tá. Agora fica invisível e vai embora. É só deixar salvar ela. É só deixar salvar ela. Vamos lá. Tá tudo bloqueado. Ninguém forja. Se salvar ela que acabou de verdade. Se salvar ela que acabou de verdade. É agora. É agora. É agora. Será? Se salvar ela, acabou. Se salvar ela, acabou. Se salvar ela, acabou. Corre pra lá. Corre pra lá, amiguinha. Corre pra lá. Corre pra lá, amiguinha Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, velho Nem ferrando, mano, nem ferrando Bloqueia ela, bloqueia ela, bloqueia ela Salvaram, salvaram Eu decreto o fim de vocês Eu decreto o fim, mano Ninguém vai fugir, não Adeus, amiguinho Adeus Noto o day, velho Noto o day, mano Noto o day Ai, que delícia, mano Ai, que delícia, mano Ai, caralho Meu Deus do céu Velho, deu certo, mano Não acredito, velho Ai, meu Deus, mano Eu não tô acreditando que isso deu certo Eu vou chorar, velho Na moral, velho Meu Deus, isso foi muito bom, velho Caralho, mano Cê tá doido O que que foi isso, velho Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Isso pode virar uma série Eu posso tentar fazer isso com cada killer O nome desse vídeo vai ser A estratégia do guardião sanguinário com o Wraith Tá ligado Na próxima pode ser A estratégia do guardião sanguinário com o Bubba e tal Até eu fazer com todos os que Se vocês quiserem Fala nos comentários que eu posso trazer sim Nossa, isso é difícil de fazer, viu, mano Obviamente não foi de primeiro que eu consegui Eu tentei umas quatro vezes antes disso Eu quase conseguia Mas teve uma hora que eu errei o timing Teve uma hora que os caras só fugiam Então não é fácil de conseguir fazer Mas eu consegui finalmente, velho Eu tô muito feliz Espero que vocês tenham gostado Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost I could I could I don't know